Chegamos aqui a mais um vídeo do capítulo 19, onde nós estamos falando sobre imagem de fundo. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a centralização vertical de caixas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. Nós estamos no capítulo 19, falando sobre background, aplicação de background. E quando você aplica imagens a um background de uma caixa, provavelmente você vai ter um outro conteúdo nessa mesma caixa e vai querer centralização vertical. Se você ainda não entendeu qual é o motivo dessa aula, se você ainda não entendeu mesmo olhando o material em PDF, você com certeza vai precisar desse conceito quando você for colocar algum projeto em prática. Porque o alinhamento, a centralização horizontal é algo muito comum de ser feito também, mas a centralização vertical de vez em quando é necessária e a gente precisa sempre quebrar a caixola. E aí você vai voltar nesse vídeo e vai tirar suas dúvidas assim que essa necessidade surgir. Por enquanto, vamos fazer uma prática para você entender o que é a centralização vertical. Dá licença de novo, tem um recadinho aqui da Hostnet para passar para você antes da sua aula continuar. Não sei se você sabe, além de utilizar HTML e CSS para construir páginas, existem alguns construtores que facilitam sua vida e deixam você entregar um site com muito mais velocidade e com a aparência responsiva, toda bonitona e um site completo criado em PHP. Uma dessas ferramentas é o WordPress. E a Hostnet é uma empresa nacional especializada em WordPress. E para você que se tornar assinante da Hostnet hoje mesmo, é só assinar qualquer um dos planos cloud da empresa, você já ganha, além de um plano de hospedagem, um monte de ferramenta premium, um WordPress turbinadão com um monte de ferramentas pagas e além disso, ainda ganha alguns cursos exclusivos que só assinante da Hostnet tem acesso. Eles vão te ensinar coisas desde o básico, criando um site básico em WordPress, até coisas mais avançadas como o SEO, criar uma loja online e também garantir que seus sites no WordPress está adaptada à nova lei de proteção de dados. Torne-se agora um assinante da Hostnet acessando o link que está na descrição do vídeo ou então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Voltamos agora à programação normal, você vai continuar a sua aula de HTML agora. Muito obrigado Hostnet pelo patrocínio. Então, já estou aqui no ambiente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu GitHub Desktop e vou, já dentro do projeto da HTML, te mostrar o seguinte, nós estamos aqui na parte de exercícios, exercício 22, a gente vai criar aqui o fundo 007. Então, vamos abrir no Visual Studio Code a pasta, mesma pasta de sempre, durante o capítulo 19 nós estamos usando essa pasta de exercício 22 e nós vamos criar aqui o fundo 007.html. Se você deu uma lida no material, você viu que a gente fez um exemplo, deixa eu mudar aqui, alinhamento vertical. Ok, você viu que a gente usou duas divs, eu vou utilizar duas divs semelhantes, só que duas divs semânticas. Então, por exemplo, você tem uma section e dentro dessa section você cria um article, que vai ser o conteúdo que vai ser alinhado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um ID para essa section, que eu vou chamar de container e o ID para o article que vai ser conteúdo. Então, eu tenho o container, quando você vai centralizar verticalmente, você tem que ter a característica, você tem que ter a presença de um container e de um conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos aqui em style, nós vamos configurar o container e o conteúdo. Beleza, aqui você pode colocar que é uma section, aqui você pode botar que é um article, sem problema, mas aí você pode utilizar dessa mesma maneira. A gente pode botar aqui no container, sei lá, uma altura de... Vou botar 500 pixels e aqui eu vou botar uma altura menor, que é de 200 pixels, por exemplo. Aqui eu vou colocar um background color, vamos botar um purple e aqui eu vou colocar um background color amarelo, certo? Vamos abrir esse documento. Então, eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto e também meu gerenciador de arquivos, o meu Windows Explorer. Vou abrir no Google Chrome e ele está lá. O que acontece aqui? Esse roxinho, ele é gigante aqui. Vamos colocar um padding nele para você entender, um padding de 10 pixels, para você entender. Está vendo? Então, ele tem o roxinho, ele vai todo... Essa aqui é a minha section e esse amarelinho aqui é o meu article, que é o que está dentro. Se você, além do height, colocar um width nele, por exemplo, 400, olha o que vai acontecer, ele está aqui dentro. A gente te ensinou que existe o alinhamento horizontal, isso é, se eu quiser pegar esse retângulo amarelo e colocar aqui no meio, horizontalmente, é só eu colocar o conteúdo com margem alto, margem alto. Essa é a maneira mais prática da gente centralizar o conteúdo, certo? Você bota um box aqui e centraliza horizontalmente. E se você quiser um alinhamento vertical, isso é, se eu quisesse que esse amarelinho ficasse aqui no meio também, verticalmente, porque aqui ficou um espação embaixo e um espacinho em cima. Eu queria que os espaços em cima e embaixo também fossem calculados automaticamente. Infelizmente, não dá para fazer com margem. Eu vou tirar o margem, que o margem só serve para o alinhamento horizontal. E a gente vai resolver esse problema utilizando essas novidades aqui que eu tenho para te mostrar nessa aula. A primeira coisa a se fazer é a gente colocar o seguinte, isso você vai anotar no seu caderno. O container vai ter uma posição relativa, isso é, ele já é normalmente relativo, isso aqui acho que você nem precisava colocar. Todo posicionamento de um box em HTML, por padrão, é posicionamento relativo. Mas a gente só está sendo explícito aqui no container. O conteúdo, que é a parte de dentro, vai ter um posicionamento de outro jeito, que é o absoluto. Então, a regra é, o que está de fora, o que está contendo, o container tem o posicionamento relativo e o conteúdo, esse amarelinho, tem o posicionamento absoluto, o de cima relativo, o de baixo absoluto. Atualizando, parece que não mudou nada, mas quando você bota o posicionamento absoluto em um elemento, você pode configurar aqui duas propriedades muito importantes, que são as propriedades LEFT, posso botar aqui 10 pixels, e TOP, vou botar 20 pixels. Olha o que está acontecendo aqui, vou botar mais aqui, vou botar 100 e 200. 100 e 200. Olha só o que aconteceu, o LEFT de 100 é a distância que vem desde a borda até esse ponto aqui de cima, e o TOP de 200 é a distância que vem daqui de cima até essa parte daqui. Então, você pode mexer em TOP e LEFT, se a posição aqui for absoluta. E aí, a gente, em vez de utilizar um valor de 100 pixels e 200 pixels, a gente pode trabalhar com porcentagem. Então, por exemplo, LEFT é metade e o TOP é metade. Então, ele vai ficar com metade e metade. Você vai falar, mas 50% não é metade. O problema é o seguinte, deixa eu te mostrar a seguinte configuração. Você tem nas imagens que você baixou um arquivo target001.png. Ele é tipo um alvo que eu desenhei aqui em png, ele é mais transparente, não vai afetar a cor no final. Vamos aplicar esse target001 no fundo da minha div, da minha div semântica no caso. Então, nós vamos fazer aqui, o container vai ter um background image, que é url imagens barra target001.png. Deixa eu encolher aqui para ficar tudo bonitinho. Atualizando, ele ficou aqui com o target no fundo, só que eu quero fazer ele ficar 100% do tamanho. Então, além do background image, eu vou aplicar um background size 100%, 100%. Isso vai fazer com que ele ocupe inteirinho lá. E se você analisou bem, quando você... Deixa eu aplicar essas duas mesmas configurações aqui, para que a gente possa compreender. Eu botei o alvo dentro das duas divs. Quando você aplicou esse left 50% e top 50%, ele realmente ficou exatamente na metade. Só que olha só, ele usou como referência esse canto superior esquerdo do amarelinho. Então, esse pontinho aqui está efetivamente na metade dessa área purple, dessa área roxa. Deixa eu te mostrar o seguinte. Aqui, o container, em vez da altura de 500 pixels, eu vou botar 98%, 97% da altura do VH. Viewport height, a altura do viewport, que é a altura dessa área branca aqui. Isso é, ele está ocupando 90... Deixa eu botar 96. Por quê? Porque ele carregou uma barra de rolagem aqui. Eu não quero barra de rolagem, perfeito. 96 ficou ótimo. Aí, olha só, quando eu aumento ou diminuo essa área purple, o meu viewport, o que ele está fazendo aqui? Ele está aumentando e diminuindo, está vendo? O posicionamento do amarelinho continua se mantendo. Então, assim, com essa configuração que a gente fez aqui, vou te mostrar. Com essa configuração aqui de colocar o posicionamento absoluto e com isso mexer no left e no top para ele ficar 50%, funcionou. Ele realmente está com uma centralização tanto horizontal quanto vertical. Porém, ele está se considerando aqui não a metade da parte, não o meio da parte amarela, e sim o canto superior esquerdo. Eu posso resolver isso puxando esse ponto daqui, esse alvo daqui, para juntar com esse alvo daqui. Como? Eu vou fazer uma transformação. Então, vou botar aqui um transform. E essa transformação vai ser do tipo... Transforma é eu mexer em qualquer caixa, aplicando alguma alteração de transformação nela. E a minha transformação que eu vou usar, eu posso aumentar e diminuir com o Scale, eu posso mexer na perspectiva, eu posso rodar ele. Mas o que eu quero aqui, a operação que a gente vai ver agora, é a operação Translate. A operação Translate, ela simplesmente mexe, ela vai mexer nesse componente aqui. Ele vai simplesmente chegar para a direita, para a esquerda. Por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu botar 20 pixels, vírgula 20 pixels. O que ele vai fazer? Ele vai chegar 20 pixels para a direita e 20 pixels para baixo. Viu? Ele chegou 20 pixels para a direita e 20 pixels para baixo. Se eu botar valores negativos, vou botar "-20", "-20", considerando que ele está aqui no meio de novo. Ele vai chegar 20 para a esquerda e 20 para cima, certo? Se por acaso, então, quando você bota negativo aqui na primeira, ele mexe para a esquerda. Quando bota negativo aqui na segunda, ele mexe para cima. Quando bota positivo na primeira, ele mexe para a direita. Olha, quer ver? Vou botar mais 20 aqui, mexeu para a direita. Quando bota positivo aqui, ele mexe mais para baixo. Quando bota negativo aqui, ele mexe mais para cima. Quando bota negativo aqui, ele mexe mais para a esquerda. Então assim, faça seus testes aqui. Mas o que nós vamos fazer não é mexer em pixels, é mexer "-50% dele e "-50% dele", para a esquerda e 50% para cima, para fazer esse alvo aqui casar certinho com esse alvo de trás. Olha só, isso acontecendo na frente dos seus olhos. Agora eu tenho uma centralização, tanto horizontal quanto vertical do nosso componente. Vou puxar ele aqui, está vendo? Ele continua. Vou diminuir e aumentar o tamanho. Diminui, aumentei, tá? E a minha caixa amarela sempre vai ficar no meio da caixa roxa. Então o resultado, a operação que a gente tem que fazer é sempre essa daqui. A de cima eu boto em posicionamento relativo, a de baixo eu boto na absoluta. O container, posicionamento relativo, o conteúdo no posicionamento absoluto. Mexe o left e o top para 50% no conteúdo, na parte de dentro, e faço uma transformação de translação, isso é, eu movo o componente 50% para a esquerda e 50% para cima. Isso porque usei valores negativos. Esse é o passo a passo para a gente conseguir centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente um elemento na tela. Eu tenho que ter esse elemento, esse conteúdo, que é o amarelinho, dentro do roxinho, que é o meu container. Então basicamente, olha só, o meu HTML é só isso aqui. Container, que é o de fora, e o conteúdo, que é o de dentro. E aqui estão as configurações dele. Você pode pausar e fazer seus testes. E assim, não fica decorando. Aprende o funcionamento desses comportamentos, porque provavelmente, você vai precisar deles mais para frente, logo, logo. Na verdade, mais cedo do que você pensa. Eu sei que eu já pedi milhões de vezes aqui, durante esse curso, para que você se inscreva no canal. Mas muita gente chega para mim e fala assim, barbara, mesmo inscrito, eu não estou recebendo notificações quando saem vídeos novos, ou quando lançam cursos novos. Como que você pode me ajudar com isso? E eu estou te dizendo, aqui tem um link para você se inscrever no nosso canal no Telegram. Ele é de graça também. Você não consegue mandar mensagem para a gente, mas a gente consegue mandar mensagem para você. Então sempre que tem um lançamento importante no Curso em Vídeo, seja no canal do YouTube ou em qualquer outra rede social, a gente vai te avisar lá, lá no canal do Telegram. Hoje a gente já conta com milhares de inscritos que ficam sabendo, antes de todo mundo, sobre os nossos lançamentos. E lá, de vez em quando, ainda tem os vídeos exclusivos. Então se inscreve no nosso canal do Telegram. Então é isso. Com isso a gente encerra, se eu não me engano. Se tiver mais aula, a gente bota depois. A gente está encerrando aqui o capítulo 19, fazendo a centralização desses conteúdos, uma caixa dentro da outra. No próximo vídeo, a gente vai começar no capítulo 20, onde a gente vai criar o nosso segundo projeto, que vai utilizar background dentro de caixas e fazendo um efeito visual muito legal. No próximo capítulo, a gente vai aprender a simular o efeito parallaxe muito comum nos sites hoje em dia. Você não perde por esperar. A gente vai começar isso no próximo vídeo. Não se esquece, sempre pratique. Mantenha sempre atualizado o seu perfil do GitHub. Suba seus conteúdos num repositório público, para que o maior número de pessoas possa se beneficiar da informação que você está gerando. Eu me despeço por aqui e no próximo vídeo a gente continua, provavelmente, já no capítulo 20. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.